Boa noite. Boa noite. Proteção contra o Zika vírus. Cresce a venda de repelentes para mosquitos nas farmácias. Em Passo Fundo, o aumento dos focos de Aedes aegypti faz o município intensificar as ações de prevenção. Concluída a reintegração de posse da ocupação Fazendinha Bela Vista, na zona norte de Porto Alegre. Servidores estaduais começam a pedir o empréstimo para garantir o décimo terceiro. Em ano de crise, mercado de beleza e estética comemora crescimento. E a alegria do Natal durante a entrega de presentes em uma das campanhas mais tradicionais do Estado. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do Estado. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou o primeiro caso de microcefalia relacionada ao Zika vírus aqui no Estado. O bebê é filho de uma moradora de esteio que contraiu o vírus em viagem ao Nordeste durante os três primeiros meses de gestação. A Secretaria disse que o diagnóstico foi feito através do descarte de todas as outras possibilidades para a malformação do cérebro. O resultado do exame de sangue do bebê ainda não foi divulgado. E a preocupação com o aumento das doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti faz crescer a venda de repelentes. Mesmo sem casos de Zika vírus confirmados no território gaúcho, o comércio de Porto Alegre já sente os efeitos do apelo das autoridades por prevenção. A nossa equipe foi conferir os produtos disponíveis no mercado e a forma correta de aplicação. Opções não faltam. Nas drogarias, os repelentes são vendidos em spray e loção e custam entre 10 e 20 reais. A reaplicação no corpo tem que ser feita em média a cada seis horas. Crianças menores de dois anos devem usar produto específico. A orientação que vem do fabricante é que esses repelentes tradicionais não são recomendados para a criança com menos de dois anos. Porque a criança tende a passar, passa a mão na boca, passa nos olhos. Normalmente, quando chega aqui alguma mãe que quer um repelente para a criança, a gente sempre pergunta a idade. E menor de dois anos a gente manda consultar o pediatra. Nas farmácias de manipulação, a citronela tem boa saída. A planta medicinal é conhecida por repelir mosquito e é encontrada em formas diferentes. Nessa loja, o pacote de incenso com 12 unidades custa 6 reais. A loção do ingrediente e bisnaca de 100 ml sai por cerca de 30 reais. A eficácia é boa. Como os outros repelentes, tem que fazer uma reaplicação, no caso a citronela, de duas em duas horas. Se aplica nas partes do corpo, nas áreas abertas. Evitando sempre contato com mucosas, feridas abertas. Imaginada adianta usar repelentes se criadouros caseiros continuarem hospedando o temível mosquito que transmite os vírus da dengue, zika e chikungunya. A vigilância em saúde monitora a cidade. Mais de 700 armadilhas estão espalhadas em 25 bairros para capturar as fêmeas do Aedes para análise. Os círculos vermelhos indicam a captura de três ou mais fêmeas. A capital tem sete suspeitas notificadas de zika vírus. Todos eles importados. Nós estamos fazendo toda uma análise epidemiológica desses pacientes. E em todos os casos, à medida que a investigação epidemiológica indicou, nós fizemos a aplicação de inseticidas. Intensificamos também a busca ativa por outros pacientes que tenham sinais e sintomas, ampliando o raio de ação nessa região em que nós temos esse caso suspeito. A população pode acompanhar o monitoramento das armadilhas e saber mais sobre prevenção e as doenças provocadas pelo mosquito, acessando o site Onde Está o Aedes. E em passo fundo, no norte do estado, o número de focos do Aedes aegypti não para de crescer. Só neste ano, já são mais de 600 focos do mosquito, que, como a gente viu na reportagem, transmite, além do zika vírus, a dengue e febre chikungunya. Equipes da Vigilância em Saúde trabalham em todos os bairros do município. Mas a população também precisa fazer a parte dela para evitar a proliferação do mosquito. Muita agentes divididos em duas equipes volantes, vistoriam todos os imóveis da cidade. Ou, pelo menos, tentam. Tem muitas pessoas que têm um cuidado excelente, que estão colaborando, estão conscientizadas que as doenças que o Aedes aegypti pode transmitir são gravíssimas. E a gente encontra também casos de pessoas que não estão nem aí para a situação. E, infelizmente, esses casos só aumentam. 176 focos de Aedes albopictus, outro transmissor da dengue, também foram registrados ao longo deste ano. Esses números são alarmantes, sim, até porque nós temos focos do mosquito em todos os bairros, praticamente, da cidade. A chegada dos dias quentes, associada às chuvas, a tendência é acumular muito mais água e a proliferar muito mais o mosquito da dengue. Tiago prefere não dar chance ao azar. Ele cuida do pátio e da casa justamente para evitar a proliferação dos mosquitos. Os cuidados necessários são com o tratamento da piscina, principalmente, né? A gente procura deixar sempre com o cloro em dia, com os tratamentos da piscina em dia. Quanto às plantas que a gente tem, pratinho sem a água armazenada, né? E os demais cuidados que a gente tem que ter com água parada mesmo. É um exemplo porque ele tem plantas, vasos de plantas, mas ele deixou o pratinho sem nada de água. A grande maioria das plantas não tem prato. Ele fez um tratamento certo na piscina. Isso vai evitar de criar larvas, porque a piscina é um recipiente com muita água. Ali pode criar até bilhões de larvas. Mas ele fez um tratamento correto, mantém o pátio limpo, sem lixo, isso tá ok. Graças à conscientização e à fiscalização, por enquanto não há nenhuma suspeita de febre chikungunha e do zika vírus no município. Zika vírus e chikungunha, os vetores que transmitem são os mesmos, que é o Aedes aegypti e Aedes albupictus. E assim como a dengue chegou, pode chegar o zika e pode chegar a chikungunha também. Fazer uma boa revisão no pátio, eliminar qualquer quantidade de água que a gente já encontrou, larvas em casquinhas de ovos, tampinhas de garrafas. Então, qualquer quantidade de água parada é mesmo. Técnicos do Instituto Geral de Perícias fizeram hoje uma varredura no gabinete do deputado Mário Jardel, em busca de escutas ilegais. A medida foi tomada depois que o advogado do parlamentar denunciou a existência de um grampo instalado no local. O resultado da inspeção ainda não foi divulgado. Jardel é investigado por crimes que incluem o desvio de recursos públicos. O relatório da Comissão de Ética, que pode pedir a cassação do mandato dele ou o arquivamento do processo, deve ser entregue na próxima terça-feira. Uma reintegração de posse pôs fim à ocupação Fazendinha Bela Vista, na zona norte da capital. A operação contou com o apoio da Brigada Militar. Aproximadamente 300 casas foram demolidas. Muitas famílias não têm para onde ir. O desmanche das casas começou cedo. Cerca de 1.500 pessoas, entre elas 352 crianças, precisam deixar o terreno até o fim do dia de hoje. Simplesmente a Brigada chegou, nós vamos reentregar e vamos tirar. Aí eu sou o presidente da comunidade, fui lá e falei, ó, todo mundo vai sair pacificamente, não queremos um problema com ninguém, a gente vai sair. Caminhões pagos pelo proprietário do terreno ajudam no transporte de móveis eletrodomésticos. A ocupação é formada por famílias que vêm de vários locais de Porto Alegre. E até que tenham para onde ir outra vez, os pertences devem ficar em um depósito. Para garantir a segurança no local, mais de 200 brigadianos executaram a reintegração. O terreno com cerca de seis hectares foi ocupado há um ano e meio. Dos quatro proprietários, dois ainda residem no local. A função social é cumprida, está aprovada, com farta prova nos autos. Tiveram a chance de negociar, mas escutaram do proprietário. Nós não temos interesse em vender as terras. Em julho, no Sejusque, é o centro de reconciliação, né? Morador do bairro, este empresário afirma que o convívio com a ocupação era pacífico. Ele teme, no entanto, que a partir de agora a área desocupada volte a ser uma rota de fuga para bandidos. Olhar isso ocorreria uns meses para cá, o que tinha de gente sendo roubada. E muita gente, às vezes, o pessoal dali conseguia pegar o ladrão e devolver as suas pertenças para o dono. Isso aí, ó, uma ocorrência que tu pede uma viatura para vir aí, ó, e demora três horas para vir. Segundo o processo expedido pela Justiça, a ação de reintegração de posse foi ajuizada em agosto de 2014. Em setembro do mesmo ano, moradores tentaram caçar a liminar, o que para a juíza responsável significa que os residentes da ocupação sabiam da ordem há mais de um ano. Mais recentemente, lideranças ligadas à associação de moradores tentaram negociar para que o despejo fosse cumprido apenas depois das festas de fim de ano. Mas o pedido não foi acatado pela Justiça. Eu vou ir para a igreja, né, onde o pessoal vai me acolher para tentar conseguir um lugar para mim, onde morar. Eu tenho seis filhos, né. Médicos residentes de sete hospitais públicos e privados de Porto Alegre fizeram hoje uma caminhada. A concentração foi em frente ao hospital de clínicas. A categoria está em greve há sete dias. Reivindica aumento no valor da Bolsa Auxílio, que não é reajustada desde 2012, e melhores condições de formação profissional. A paralisação também acontece em outros 21 estados brasileiros. Quarta-feira de tempo encoberto no sul do estado. Em Bagé, névoa ao amanhecer. Máxima de 29 graus. Em Pelotas, dia de sol com muita nebulosidade. Máxima de 26 graus. No litoral sul, períodos de céu nublado. Faz 25 graus em Rio Grande. E veja ainda nesta edição. Crianças de uma das áreas mais afetadas pelas enchentes no estado recebem presentes do Papai Noel. E logo após o intervalo, funcionários estaduais dão início aos pedidos de empréstimo para garantir o 13º. Nós já voltamos. O centro do estado vai ter uma quarta-feira de tempo firme. Em Santa Cruz do Sul, sol e poucas nuvens. Máxima de 30 graus. Clima parecido em Santa Maria, que terá névoa ao amanhecer e mínima de 18 graus. Dia de pouca nebulosidade em Cachoeira do Sul. Máxima de 30 graus. Três dias depois, moradores de Novo Hamburgo ainda trabalham na reconstrução das casas destelhadas pelo temporal que atingiu a região metropolitana e o Vale dos Sinos no último sábado. A chuva forte durou apenas 10 minutos, o suficiente para derrubar árvores e deixar um bairro sem luz por mais de 48 horas. A produção de verduras e legumes também foi prejudicada. Alguns agricultores perderam quase toda a plantação. E no primeiro dia para encaminhar os pedidos de pagamento do 13º por meio de empréstimo no Banrisul, muitos servidores do estado tiveram dificuldade para conseguir o dinheiro. Cerca de 350 mil funcionários ativos e inativos do estado podem contratar o empréstimo. Os servidores que fizerem empréstimo para receber o 13º salário podem realizar a operação diretamente no caixa eletrônico de qualquer agência do Banrisul na opção crédito pessoal servidor. Os juros do empréstimo serão pagos pelo governo. O serviço também está disponível nos caixas das agências, pelo home banking na internet e nos dispositivos móveis. Hoje pela manhã, na agência do centro administrativo do estado, o movimento foi intenso. Eu consegui sacar, já estou prontinho. Os servidores que têm restrições ao crédito, ou seja, que já têm dívida com o banco ou alguma outra pendência financeira, vão receber a mensagem que o CPF está indisponível. Nesse caso, a operação não será completada. A direção do Banrisul informa que a regra vale para todos os correntistas com qualquer impedimento financeiro legal. Quem está, por exemplo, negativado, não tem essa possibilidade. É obrigado a renegociar a pendência, senão não retira o seu décimo. Quem conseguiu realizar a operação vai ter o décimo terceiro depositado na conta corrente na sexta-feira. Quem realizar a operação após o dia 21 vai ter o dinheiro creditado automaticamente. Os servidores que não conseguirem realizar a operação devem procurar o gerente de sua conta ou a plataforma de atendimento das agências. Os funcionários do estado que optarem por não fazer o financiamento vão receber o décimo terceiro salário parcelado em seis vezes a partir de junho do ano que vem. E o empréstimo do décimo terceiro salário ao funcionalismo é um dos assuntos da entrevista do secretário estadual da Fazenda no programa Frente a Frente desta noite aqui na TVE. Giovanni Feltz vai falar sobre os resultados obtidos pelo governo na redução de custeio da máquina em 2015 e das mudanças estruturais para o próximo ano. O Frente a Frente vai ao ar hoje às 10 da noite depois do Repórter Brasil com reapresentação no domingo às 11 da noite. Mais avidamente em um volume de informações. A escolha é sua. Esse é o tema de uma campanha lançada pelo Procon para conscientizar o consumidor de que os médicos oftalmologistas não podem indicar a marca da lente de óculos a ser comprada pelo paciente. A atitude é considerada uma forma de venda casada, o que é crime. Crise? Que crise! Enquanto vários segmentos sofrem com os efeitos de uma economia em recessão, o da beleza e estética vai terminar o ano com números que causam inveja. Em todo o mundo, o Brasil é o terceiro país que mais consome produtos ligados à beleza, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China. Em tempos de aperto econômico, se prioriza apenas o essencial. Mas beleza é fundamental, não é? É um cuidado que faz parte do seu bem-estar geral. Não é só uma questão de vaidade, mas eu acho que é de bem-estar. Geralmente eu procuro vir para manter as unhas bonitas porque a beleza é muito importante. Por isso que o mercado da beleza, mesmo com a recessão, mantém o crescimento de cerca de 10% ao ano. Conforme o SEBRAE, por mês, 7 mil novos salões são abertos no país e a indústria emprega 5 milhões de pessoas. Com o setor em alta, o projeto Beleza Metropolitana auxilia há 4 anos as empresas que buscam aprimorar a gestão dos negócios. Os profissionais da beleza são artistas, só que a parte de gestão eles acabam deixando para depois. A gente tem essa particularidade no setor onde a maioria dos profissionais são gestores, então eles dividem a atividade entre a operação e a gestão. Então é um desafio para eles e para o SEBRAE também de conseguir auxiliar e levar as melhores ferramentas que seja fácil de implementar. E esse controle que a gente consegue trazer junto com eles. Munir participa do projeto desde o início. Ele chegou a aumentar a área de atendimento, oferecendo outros serviços, mas decidiu manter o salão menor e mais lucrativo. O faturamento cresceu cerca de 10%. Com as orientações do projeto, também passou a aplicar estratégias de relacionamento com o cliente. A gente cuida muito a intimidade, a parceria, a personalidade com os clientes. A gente tem um contato direto via rede social, telefone, no dia do aniversário, faz algumas ações também, faz um trabalho de pós-venda com o cliente. Já os três sócios deste salão optaram por ampliar o espaço de atendimento à clientela e investiram quase um milhão de reais em uma estrutura de mil metros quadrados. 68 pessoas trabalham no local, que projetam crescimento de 30% para o próximo ano. Para nós, a crise não tem deixado de maneira alguma a gente preocupado de nenhuma forma. E, graças a Deus, a nossa empresa é uma empresa que realmente tem crescido bastante. E que, claro, a gente conseguindo mapear os processos e organizar ele de alguma forma, a gente sabe que a gente está, de certa forma, mais preparado para esse mercado. Se depender das prioridades femininas, o mercado vai continuar com números animadores. Eu continuo vindo, continuo me arrumando e não tem crise para a gente ficar bela. E você sabia que os produtos que estão nas vitrines das lojas devem sempre estar acompanhados do preço e também das condições de pagamento? A obrigatoriedade dessas informações está prevista na legislação que regula o direito do consumidor. Mas, na prática, não é bem isso que acontece, como mostra a reportagem da TV Caxias. Esta é uma vitrine que está de acordo com a lei. Todos os produtos com valor à vista e a prazo. Além disso, as condições de pagamento também estão acessíveis ao público que cruza pela calçada. Conforme o coordenador do PROCON, essas informações são indispensáveis em qualquer vitrine. Não pode faltar o preço, a informação, a forma de pagamento. No mínimo, tem que ter isso. O importante, às vezes, também, se passa de 12 prestações, qual é o juro mensal que essa pessoa vai fazer? Para que ela possa fazer esse cálculo quanto ao preço final que ela vai pagar desse produto. Mesmo assim, muitas lojas na região central do município não estão de acordo com a lei. Aqui, por exemplo, apenas uma peça do manequim está com o valor. Uma plaquinha como esta precisa estar integrando a vitrine quando ela está sendo montada, para justificar a falta dos preços. O problema é que muitas lojas deixam ela de forma permanente, justamente para não ter que identificar o valor dos produtos. Dagoberto explica que, nesses casos, a população deve realizar a denúncia ao PROCON. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu acho que é muito importante a população nos mandar dizer, olha, essa loja está irregular ou nós entendemos que ela está irregular. O primeiro passo do órgão de defesa do consumidor é notificar a loja. E em caso de reincidência, o estabelecimento é multado em pelo menos 4 mil reais. As vendas do varejo gaúcho caíram 11% este ano. Os dados são de um balanço apresentado hoje pela Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul. Segundo a entidade, os juros altos para as compras no crédito e o aumento de impostos que onerou produtos e serviços estão entre os fatores que contribuíram para o resultado negativo. O tempo fica encoberto nesta quarta-feira no leste do estado. Em Porto Alegre, dia de sol e muita nebulosidade. Máxima de 28 graus. O mesmo ocorre em Novo Hamburgo, onde as marcas também chegam aos 28 graus. No litoral norte, sol com aumento de nuvens. Máxima de 26 graus em Tramandaí. E assista no próximo bloco, Solidariedade no Natal. A alegria das crianças da Ilha dos Marinheiros na capital com os presentes do Papai Noel. A gente volta em instantes. Tempo encoberto no norte do estado nesta quarta-feira. Na serra, sol com aumento de nuvens. Em Caxias do Sul, máxima de 27 graus. O mesmo ocorre no Planalto. Em Passo Fundo, névoa ao amanhecer. A máxima vai ser de 29 graus. No noroeste, sol e pouca nebulosidade. Temperaturas em elevação. Máxima de 30 graus em Ijuí. Hoje foi dia de votação em quase 2 mil escolas públicas da rede estadual. Alunos, professores e funcionários participaram da eleição para escolher o diretor de cada instituição, com mandato de 3 anos. O Instituto de Educação da capital teve até urna eletrônica. Mas em 579 escolas, nenhum candidato concorreu. Nesses casos, a Secretaria de Educação é que deve indicar um nome para assumir o cargo. Um projeto da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, no centro do Estado, procura despertar o interesse dos estudantes sobre como funciona o processo legislativo. Desde 2005, os chamados vereadores estudantis participam de três sessões especiais. Eles podem apresentar projetos de lei, requerimentos, indicações e pedidos de informação. Todas as ações dos adolescentes são apreciadas pelos parlamentares e podem virar realidade. Cada um dos 15 alunos de diferentes instituições de ensino foi apadrinhado por um vereador e toda a estrutura de gabinete. Eles vivenciaram um mandato legislativo de verdade, onde receberam do diretor da Câmara, Roger Zan, instruções sobre o regimento interno da casa, etapas de uma sessão, elaboração de projetos e também comportamento em plenário. Por favor, pensem com cuidado, porque nós sabemos o que está acontecendo. Nós não somos palhaços. O que vocês fazem hoje repercute no futuro. Esse foi apenas um dos vários tons de pronunciamentos dos vereadores estudantis durante a última sessão do projeto, desenvolvido pela Câmara de Cachoeira do Sul há 10 anos. Os jovens, na sua grande maioria, não têm muito interesse pela política. Mas os jovens que participam desse projeto, eles são indicados pelo Grêmio Estudantil, já têm alguma vivência política dentro da escola e eles sempre demonstram muito interesse em participar e conhecer a realidade do legislativo. Guilherme, do Colégio Roque, assumiu a sério a função e propôs a revogação do projeto aprovado pelos vereadores há duas semanas, que acaba com as publicações oficiais gratuitas da Câmara via internet para publicá-las em jornal impresso mediante pagamento. Está sendo uma experiência muito única, principalmente ser um meio que eu tenho de mudar o mundo ao meu redor. A Câmara me proporciona muitas coisas e, no caso, por exemplo, hoje é uma vontade muito grande de apresentar esse projeto de resolução que eu tenho em trabalho. Muitos outros projetos foram propostos e que poderão ser aproveitados. Todas as proposições apresentadas pelos vereadores estudantes, elas são analisadas pela mesa diretora e é dado devido encaminhamento através de uma proposição assinada pela mesa diretora. Quarta-feira de tempo firme no oeste do estado, na fronteira sol e poucas nuvens, máxima de 32 graus em Uruguaiana. Clima parecido em São Borja, onde a temperatura chega aos 32 graus. Amanhecer com névoa em Alegrete, máxima de 32 graus. E agora a gente fala da solidariedade no Natal. Um projeto criado para levar alegria e esperança a crianças carentes, deu início hoje à entrega dos tão esperados presentes. É o local escolhido pela campanha Papai Noel dos Correios. Foi um dos lugares que mais sofreu com as enchentes este ano. Nada de trenós nem de renas. A van dos Correios passou por lugares onde o cavalo ainda é o meio de transporte. Em vez de chaminés, encontrou casas em palafitas e poucos brinquedos. 2015 não foi um bom ano para quem mora na Ilha dos Marinheiros. Foi bem triste para Yasmin. Lá na minha casa eu subi um tanto assim de água e também lá o meu patinho cheio de água e eu tinha que ir lá para o Tesourinho. Tu ficou lá no Tesourinho? Quanto tempo? Eu acho que eu fiquei dez. Dez dias? E como é que era dormir lá? Era muito chato. As crianças ficam fazendo barulho. Por isso, quando os presentes começaram a chegar, foi só alegria. Os papais noéis se revezaram para entregar bolas, caminhões e bonecas. Os brinquedos foram comprados com o dinheiro dos próprios funcionários dos Correios e entregues para as crianças do Centro Social Marista. Outros 34 mil presentes foram doados por quem adotou as cartinhas e vão ser distribuídos em 500 escolas públicas que ficam em áreas de vulnerabilidade. Depois desse ano, que foi um ano atípico em função das chuvas que castigaram muito a comunidade, nós viemos aqui para alegrar um pouco essas crianças e suas famílias. Yasmin e a amiguinha Érica ganharam as bonecas do filme Frozen. O ano vai terminando e com ele vão-se embora as más lembranças. Ficam os bons sentimentos. Muita alegria. É emoção. É felicidade. Bonito, né? E antes de encerrar, um lembrete. Amanhã, a segunda edição começa mais cedo, às 7 da noite, por causa da transmissão da Copa Placar de Seleções Estaduais Sub-20. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.